O que você fez, o ano termina, e nasce outra vez. Então é Natal, a festa é cristã, o velho e o louco, o amor como um todo. Então vou Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. Então é Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. Então vou Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. Então é Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. Então é Natal, e ano novo também, que seja feliz quem souber o teu bem. Então é Natal. Natal! 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 Natal!